Voltamos, Brasil, naquele espaço, naquele cantinho que a gente ama, que é aquele momento moda, né? Sempre com novidades bacanas, lançamentos, coleções novas, coisas diferentes que a gente, claro, né? Como somos curiosas mesmo, a gente fica aprendendo pra ter dicas, né? Eu, por exemplo, a primeira vez estou usando um monte de brinco. Olha aí. Que nível de piercing. Todo piercing, piercing que fala a moda agora da Paula. Piercing fake, isso. Piercing fake, gente, olha que legal. Vai ter um desfile que... Não, olha. E o outro lado, né, chefe? Eu adoro, tenho vários. E dá uma combinação legal, né? Como eu nunca tive coragem de fazer nada disso, essa novidade eu adorei, Paulinha. Olha só, desfile da Body Angel. Patrícia Limonges. Oi, gente, hein? Oi, chefe. Munir, que é representante da loja da Body Angel, né? A Paula Stone, da Glow e Silver, das joias maravilhosas. E o Paulo, que criou a marca. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. O momento moda é assim, eu vou convidar os modelos e vocês vão descrevendo e a gente... Claro, eu só apreciando. Combinadíssimo. A primeira modelo, então, Andressa. Andressa. Vamos lá, Andressa. Um look pra academia, né? A Body Angel, ela se destaca porque é uma linha de tecidos altamente tecnológicos e... antitranspirante, né, Paulo? Sim. E isso faz uma diferença na performance do atleta, de um modo geral. E dá conforto, né, gente? São tecidos pra performance mesmo, pro atleta. Todos têm uma quantidade muito grande de elastano, que dá conforto, flexibilidade sem compressão. Então, você... Deixa confortável. Todos com mais perta, né? O fato dele não ter o... De ele ter o elastano, ele dá uma comodidade pro atleta, né? E também o suor, ele consegue respirar. Sim. Obrigada, linda. Próxima modelo. Você tem os paladar choker, choker, né? Ah, não, mas é que com umas roupas lindas dessas, quem é? E desde quando a gente lembra do acessório, né? Ah, lembra sempre, meu bem. Então, você fala, por favor, Paulinha. Galitiza. Não é? Vou começar agora pelo... A mulher vai treinar, mas ela usa também. Olha esse acessório, gente. Olha, show, hein? E o acessório combina também com esse look da Body Angel, né? Gente, eu tô apaixonada por essa calça. Bacana, né? Linda. Você vê, essa calça, ela é uma calça para as mulheres que fazem agachamento, que correm, que treinam leg press, que fazem jogging, cooper, seja o que for, na academia ou no workout, que a gente fala que é no ambiente externo, né, Paulo? Para treinar. Sim. Super confortável e mais, a gente traz uma tecnologia de ponta, por quê? O nosso fornecedor é o maior fabricante da América Latina e a especialidade dele é o poliamida, né, Paulo? Sim. Então, assim, o tecido já vem com UVA, né, proteção fator 50. Com proteção solar. E sempre se preocupando também com a moda, né? Você pode ver que tem o brilho. Sim. Exatamente, entendeu? Ele tá muito atualizado. Exatamente. E sabe o que eu tô reparando também na sua calça, que é muito legal? Sim. Às vezes a gente usa uma calça para ginástica e a gente tá na esteira, alguma coisa, essa calça começa a escorregar. Ah, tá. E essa calça não acontece isso. Na verdade, ela tem... Vocês pensaram nisso? Sim, existe um... Nós temos um grupo de estilistas lá, que esse grupo é comandado pela Gi Piccolo, né, Paulo? Isso. A Gi Piccolo, que é a nossa estilista-chefe, né, que é ela que idealizou junto com a gente a coleção. Ela é uma atleta. Ela é atleta. Então, ela sabe o que precisa, toda essa anatomia, né, da roupa. De não aparecer o cofrinho, né? É, exatamente. E dá aquele desconforto na academia, né? Não, agora vamos combinar o corpo da pessoa. A pessoa lida, né? Agora eu tô apaixonada ali pela... A peça tá meio pendurada. Ah, eu coloquei esse... Combinou, né? Na verdade, é um maxi colar, mas ele é super regulável, então dá pra... A gente brincou de uma forma que ele ficasse um pouco mais discreto. Sim. Num look mais ou menos academia, né? Sim. Tem uma brincadinha, assim, na academia. Ficou legal, ficou legal. Acho que tem tudo a ver. Tem esse brim. E a gente colocou um earcuff nela pra ela ir na academia. Obrigada. Dando um ar mais sofisticado nela, assim. Olha só que legal o detalhe das costas, ó. Lindo. As peças têm sempre uma tagzinha, né? Ah, na tagzinha. Que vai tanto na calça quanto no topo. É uma asa, né? Ó, aí já é uma baby look manga comprida pra treinar nos diazinhos de frio, né? Quer dizer, não se desmotivem, mulherada. A gente tem roupa pro inverno também, tá? Então, essa baby look, ela vai com qualquer tipo de calça, saia, shorts ou shorts, tá? Também a gente tem a tecnologia do... Na verdade, a tecnologia dry, né, Paulo? Isso. Então, os tecidos são todos poliamida multifilamento. Ou seja, eles são alta tecnologia, o máximo de tecnologia que existe hoje no ramo têxtil. Então, eles têm respirabilidade. Sim. Você transpira, não fica... O suor, ele passa. Ele passa, né? Então, a roupa fica seca o tempo inteiro. Ai, tá sempre mexendo. Isso é muito legal. Deixa pesado o atleta, né? Isso. Ele tem muitos filamentos na fibra. Então, faz com que ele possa ter essa característica. E esse acessório maravilhoso, ela vai com uma argola preta divina, né? Ai, eu coloquei uma brincadeira ali na cintura dela também, né? Eu vi. Pra gente dar um... Foi incrível. ...adinho diferente também. E a mulherada usa na academia, né? Eu vejo que... Hoje em dia, eu tenho visto o pessoal ousando muito na academia, né? Acho que eu vou precisar aprender. O que ela tem aqui, né, Paula? O que ela tá usando essa aí? Pô, Paula... A gente colocou nela um conjunto bem delicado, né? Ela é uma menina bem delicada. Eu coloquei uns colares coloridos no tom dourado. E um brinquinho bem miudinho no dourado também, com o coração no colar, que é bem bonito. É porque a mulher vai bonita pra academia hoje, né? Vai. Vai toda produzida. Pega uma roupa dessa, já coloca uma produção que já pode sair, né? Então, o que a gente pensa também? Que ela... Você é o criador da marca, agora descreva você. Então, o que a gente pensa hoje em termos de fitness, né? O fitness, ele já virou dia a dia, né? Então, a mulher, ela vai ir com aquela roupa antes de ir pra academia. Ela pode ir em outro lugar, pode ir no shopping, pode ir fazer um supermercado, pode fazer várias coisas. Que é meio casual fitness, né? Exatamente. Que a galera classifica, que é uma roupa que ela sai pro trabalho e acaba indo treinar, né? E depois, também, ela pode ir pra algum lugar. Então, você tem que... Isso é incrível, né? Exatamente. Ela sai com a roupa pra jantar. Obrigada, linda. Obrigada, linda. Bruna, próxima modelo. E a mulherada, às vezes, vai pro cabeleireiro pra ir pra academia, né? Sim. Eu já tenho visto também isso aí. Olha aí, que beleza. É que a academia se tornou um ponto de encontro também, né? Olha que legal. Essa é uma regatinha. Principalmente das cidades grandes. É uma ponta de encontro, entendeu? Você vê essa regatinha bacana, ela traz o detalhe da body angel nas costas, né? Que a gente reforça o body angel porque a mulherada se identifica com essa marca, né? E também a calça legging. Ah, o angel, lógico, por causa das asas caras. As asinhas, né? E tal, quer dizer... E você pode reparar que o recorte que tem atrás, a peça é justamente pra ela ter o espaço pro exercício, entendeu? Tudo pensado, entendeu? E a calça legging dessa é uma calça mais tradicional, com cos normal, altura do cos dela. É mais alto, né? Não, esse cos é o médio, né? Ele pode variar, né? Dependendo do estilo e da época. Atualmente, seria esse hoje o mais recomendado que as mulheres gostam mais. Mas em linha, a gente tem tanto no cos alto quanto no compasso. E essa argola, Paula? A gente é um luxo, não é? Eu tenho uma dessas. Não, a Bruna é linda. Aí eu coloquei uma pá nela, né? Combinou com ela, né? Dourada. E a mesma linha da choker regulável também. Ai, que linda essa choker. Combinou com ela. Não, eu adoro a argola, né? Combinou com ela mesmo. Eu amo, nós duas. Linda, essa regra é tão incrível. Só um detalhezinho, Nani. Olha só, meu bem, deixa eu mostrar essa lateral. Olha só, nós nos preocupamos em colocar a entulha ali. Eu vi, que dá um detalhe. Pra poder trazer uma ventilação. Obrigada, Linda. Obrigada. Próxima modelo. Calça. Talita. Estou apaixonada por escolar, hein? Esse lindo. Bacana. Olha. Como que se chama na figueira? Lembra que eu falava figueira, chefe? Linda. Riviera. Riviera, amiga. Lembra que eu falei figueira? Figueira. É Riviera. Esse conjunto é muito bacana também. O que a gente faz? Hoje em dia, a mulherada escolhe, né? Paulo, às vezes ela quer só a calça ou só o top. Então, nós temos conjuntos inteiros e também os separados. O que é esse tecido, Paulo? Então, esse é um tecido que trabalha a textura, porque hoje em dia... Eu sou apaixonada porque ele encobre bem a celulite. Exatamente. Então, a gente... Eu não falo disso que isso é mais delicado, mas a gente pensa extremamente nisso. Uma coisa que deixa a mulher com o corpo o mais perfeito possível. E hoje em dia, é como eu estava falando, a tendência é muito forte das texturas dos tecidos. Os jacares, os tecidos trabalhados. Os tecidos estão bem trabalhados. E o que eu acho legal disso, desse tipo de tecido, é porque a gente vai para a academia, faz um agachamento, alguma coisa, o tecido dá uma aberturinha, fica transparente. É super desagradável, né? E aquele choker linda. Ai, são lindas, né? E essa aí? Essa daí é um maxi colar que a gente dobrou. Fez ele chokerzinho. Então, ela está falando de costura, né? A gente tem que se preocupar com costura também. O fio tem que esticar junto com o tecido, o fio que costura as peças. Sim. E tem que ser tudo ponto cadeia, que é um ponto... Gente, mas eu amei isso aqui. É legal. Eu amei esse moletom. Essa é um moletom, né, Paty? Essa é um moletom tradicional. Isso é muito importante. Que é bem gostoso para treinar. Tem gente que gosta de correr com esse tipo de calça. Você vai no parque, você vê muita gente com ele. Eu gosto de qualquer lugar. Eu também. É um shopping. Eu gosto. A regata tem o detalhe da impressão em 3D, que a gente chama, né? A regata é linda. Obrigada. Obrigada. Próxima modelo, Litiza. Olha que fofinho, olha. Ai, eu amei. Jogar tênis. Bacana. Legal, né? Então, aí está o detalhe das transparências, né? Que é outra tendência muito forte. Sim. Exatamente. Esse look é bem legal para treinar. A mulherada gosta de correr também com esse look, que é a saia. Saia shorts, na verdade, né, Nani? Elas gostam de tops e por baixo. E o flúor, né? Que no verão vem a transparência e o flúor. Muito forte. Muito forte. O flúor, ele não vai sair, ele continua, então. Ele vem com bem mais força, inclusive os tons neons, realmente. O verde-limão vai vir com tudo. O amarelo-limão vai vir com tudo. Bem forte. Bem florescente. É, eu queria só lembrar uma coisa, Nani, que assim, de novo, os tecidos que a gente trabalha são de alta tecnologia. Isso traz muita importância para o atleta. Sim. Porque hoje em dia, o que o mercado oferece de alta tecnologia em tecido é um produto final muito caro. A proposta da Body Angel é exatamente ao contrário. É trazer alta tecnologia num preço de fábrica, num low price, que a gente chama. Legal. E ali, você colocou mais um macho... Um choker. Mais uma choker nela. Uma choker, né? Choker. Choker. Deixa eu ver. E esse que você colocou nessa modelo? Olha. Nossa, esse coração. Deixa eu dar uma olhadinha. Coração. Ah, é? O coração capsulado. Bacana. Tá super em alta agora, né? Que legal. Tá bem bonito. Você vende online essas peças ou não? Vendemos, vendemos também. Bonita essa daí. Com essa roupa linda também. Esse azul marinho parece que alguém que eu conheço, sabe, Monique? Ah, é? Lindo. Muito legal. Você vê, essa calça é com textura também, né? Lindo, né? E essa, ela dá um efeito 3D. Dá uma volta pra gente, Ju. Conforme a luz, ela dá uma impressão de cor mais escura com preto, né, Paulo? Sim. Fica muito legal. É mesmo, lindo. Amei. E essa coisa do nadador, né? Os coltos sempre são muito funcional. Isso, pra quem faz os treinos peitorais. A gente que me sentia fofa. Amei. Sente uma diferença. Olha que legal. Outra saia shorts também, né? Uma camiseta bem bacana. Tecido dry também. Ela lembra, quase que eu falo outra coisa, mas... Esse é um tecido dry. Ela lembra um tecido legal aí de... Então, é justamente essa linha dry, né? Que é bem confortável e tem a respirabilidade. Que é a história de respirabilidade, né? Quer dizer, é... Conforto mesmo. Sim, conforto. Segurança. Tá bonita, tá malhando e tá protegida. E pode amassar com esses shorts tranquilos, né? Tranquilamente. Esse colar tá lindo também. Ah, ele é uma graça. Na verdade, são dois colares, né? Um de coraçãozinho. A gente coloca os dois juntos. Ele é uma graça. Nossa, esse colar vendeu demais. E combinou com o look também, né? Obrigada, Lina. Obrigada. Próxima modelo, a Bruna. Olha aí, gente. Aí a Bruna já traz um look. O shortinho tá com tudo, né? O shortinho tá com tudo. Eu amo esses shorts, mas eu não posso mais usá-los. Olha, é impressionante. Claro que pode. O que vende esses shorts, Nelly. Esses shorts... Eu tô uma filha, meu bem, de 23 anos, que usa esses shortinhos o dia inteiro. Você sabe do que eu quero usar. É a cara dela, né? Hoje, essa faixa de idade aí, dos 15 aos 29, tal, 28, usa demais os shorts. Muito, né? Obrigada. Arrasando com a dor. Esse shortinho, essa... É arregulável. Arregulável. Na Bruna, a gente coloca o dourado. Talita. Se gosta, né? Nossa, adoro ela com dourado. Arregulado fica bom. Mas esse brinco de coração, gente, que luxo. Não é uma graça? Bacana, né? Não, eu treinaria linda com esse brinco, com esse conjunto maravilhoso. Hoje, a mulherada treina produzida, né? Produzida. Elas vão pra academia maquiadas com brinco, com acessórios, com marco. E o preto e branco, né? Porque o preto e branco nunca sai de moda. Mas é o que? É a combinação. Esse é um tecido também com bastante elastano, que a gente chama de athletic power, né? Que é voltado também pra esse tipo de esporte, né? Que você pratica em academia e também pode jogar tênis, né? Pode jogar tênis. Vou convidar todas as modelos pra voltarem. Correr também, né? Quem usa, gosta. Quem treina, gosta. Olha que delícia, gente. Ai, que lindo. Eu tô apaixonada por isso aqui. Tudo um sonho. Ai, linda. Todas as modelos lindas. Tem modelos da Max Fama. É só falar com a Antônia, minha amiga maravilhosa. Maxfama.com.br O Instagram, arroba Max Fama. Pra contratar as modelos, fazer eventos. Fotos aí, vocês também, pra contratar as modelos lindas, que eu amo. Ah, já vão ser contratadas aqui pra Borendio. Não é? É. Minhas modelos da Max Fama. Já falei com elas ali nos bastidores. Lindas. Eu queria redes sociais de vocês. Como nós encontramos, Borendio? Olha só, hoje nós temos, o que a gente fala, a Borendio tem um tripé digital, né? Nós temos hoje um site muito bacana, muito moderno, que é www.borendio.com.br. Acessem aí. Nós temos o Instagram, que é bodyangel.oficial. E nós temos a fanpage no Facebook também, tá? Todas as nossas ferramentas fazem vendas online. Nós atendemos, principalmente hoje, revendedores. Obrigada, Monique. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigada, Paulo. Obrigado a você. Quer deixar alguma rede social? Olha, só posso deixar as que o Monique falou, que são as nossas, né? Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Paulinha, como sempre, suas peças lindas, Stone, Glow e Silver. Redes sociais, por favor. Stone, Glow and Underline Silver. Lá a gente faz vendas online também. E a gente tem no Secamura Express, ali na Vila Olímpia. E no Espaço Noa, no Morumbi, também. Obrigada, Mada. Tudo lindo. Obrigada, Linda. Bom, depois de toda essa beleza, Patrícia Limongi nas redes sociais. Patrícia Limongi. Patrícia Limongi. É isso de sempre. Obrigada, Borendio. Obrigada, menina. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Vou até no intervalo comercial e volto já já. Muito mais pra você. Valeu, obrigada. Obrigada, Monique. Muito bom, obrigada. Obrigada, Monique. 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 O que é isso?